O Papa Francisco, de 86 anos, teve alta neste sábado do Hospital de Emelie, em Roma, onde esteve internado durante três dias devido a uma bronquite. Ao deixar o local, o pontífice esbanjou bom humor ao ser questionado como se sente. Bem, ainda estou vivo. E contou um caso vivido. Uma vez, um homem velho, mais do que eu, me disse quando se deparou com uma situação como esta. Padre, não conheço a morte, mas já a vi chegando. É feia, hein? Antes de se encaminhar para o Vaticano, Francisco abraçou um casal cuja filha morreu na noite de sexta-feira no hospital e agradeceu à equipe médica e aos jornalistas que esperavam do lado de fora. O Santo Padre foi aplaudido pelas pessoas que se aglomeravam na esperança de vê-lo. O Vaticano confirmou que o Papa vai poder presidir a Missa de Ramos no domingo na Praça de São Pedro, que marca o início dos ritos da Semana Santa. Como em outras ocasiões, e porque usa cadeira de rodas devidadores no joelho, ele vai apenas presidir a cerimônia, que vai ser celebrada pelo cardeal argentino Leonardo Sandri. Durante a internação, Francisco recebeu tratamento antibiótico para uma bronquite infecciosa. O chefe da Igreja Católica sofre de problemas crônicos de saúde e foi submetido a uma cirurgia de cólon em julho de 2021. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.